Hoje pela manhã nós estivemos no SEASA para verificar como que estava a questão do abastecimento lá no SEASA aqui de São José com relação aos alimentos, ao hortifruti e lá ainda não há esse impacto. Se os bloqueios continuarem sim, a presidência do SEASA prevê para o final dessa semana a gente começar a ter um desabastecimento, principalmente daqueles produtos que vêm de fora de Santa Catarina. Agora não há um desabastecimento porque a maioria dos produtores que abastecem o SEASA são aqui próximos, então eles estão conseguindo ter alternativas com carros menores, passar por esses bloqueios para manter o SEASA abastecido. Mas é isso que a gente vai conferir agora na reportagem. Nove horas da manhã e o ritmo no SEASA da grande Florianópolis é de produtores já guardando os produtos. Essa imagem do galpão com poucas mercadorias é porque os trabalhos aqui começam muito cedo e nessa hora tudo já foi comercializado. Os bloqueios nas rodovias ainda não trouxeram reflexos para o centro de abastecimento. Isso porque a grande maioria dos produtores são de cidades próximas e estão conseguindo chegar normalmente. Se continuar essa manifestação, lá para sexta-feira que nós iremos começar a ter dificuldades em algumas mercadorias. Até porque a grande Florianópolis existe o Bolsão Verde, que temos muitos agricultores que abastecem o SEASA e eles estão conseguindo chegar na SEASA. Se os bloqueios nas rodovias continuarem, aí sim o SEASA deve sentir os impactos, mas no final da semana, com o desabastecimento de produtos que vêm de fora de Santa Catarina e que não conseguirão chegar até aqui. Mas, por enquanto, a oferta de mercadorias está dentro da normalidade. Poucos são os produtores que nesta época precisam vir de outras regiões do país para atender a demanda. Mesmo assim, segundo o presidente do SEASA, há um estoque bom que garante alguns dias de abastecimento. Hoje, são três produtos de fora do Estado que estão correndo risco de faltar. O produto que vende fora, que seria a batata inglesa, a cebola e o mamão papaya. Mas acreditamos que até sexta-feira já esteja tudo normalizado e não vamos chegar nessa situação de chegar a faltar essas mercadorias na SEASA. O mesmo acontece nos supermercados, que ainda não registraram falta de produtos. Segundo a Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado de Santa Catarina, ainda não há um balanço dos impactos causados pela falta de circulação dos caminhões. Mas os reflexos devem ser sentidos por alguns municípios se os bloqueios continuarem. Conforme for avançando em termos de tempo, as consequências vão sendo cada vez mais percebidas. Seja uma vacina de combustíveis, de alimentos, das farmácias, dos hospitais, enfim. E aí sim teria que entrar uma questão de humanidade, uma questão de sensibilidade, de que se permita que aconteça um protesto, mas que as atividades essenciais sejam preservadas. A SIDASC, juntamente com a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, tem recomendado que o setor evite transitar nas rodovias com cargas de animais. Então, o que a gente torce para que o país possa voltar a ter uma normalidade, e que nós tenhamos o respeito às instituições, e que a gente possa ter realmente respeitado o direito da sociedade como um todo.